Oi, meu nome é André Coneglian, eu sou professor da área de Linguística da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e eu quero divulgar o livro Laboratório de Ensino de Gramática lançado recentemente pela editora Contexto, do qual eu sou co-autor com a professora Maria Helena de Moura Neves. O livro ele leva esse título, Laboratório de Ensino de Gramática, justamente porque ele busca promover a integração entre teoria e prática no que diz respeito ao ensino escolar da gramática. Do ponto de vista da teoria, a gente busca estabelecer os princípios teóricos necessários para construir uma boa base do entendimento a respeito de gramática, de texto, de língua e de linguagem e o que é que significa falar de uso de linguagem em associação com gramática. Do ponto de vista prático, a gente busca dar uma amostra de alguns temas gramaticais e como trabalhar com esses temas gramaticais na educação básica. Por aí a gente já tem então que a teoria que dá base para o livro é uma teoria funcionalista de linguagem, uma teoria funcional de gramática, que concebe a gramática justamente como esse recurso que constrói significados nos textos. Ora, se a gramática é essa própria construtora dos significados nos textos, juntamente com as palavras e com o léxico da língua, então a gente tem de ver a gramática por aquilo que ela faz nos textos. Então a gente mostra que o ponto de partida das reflexões gramaticais não são as classes de palavras, as funções sintáticas, embora nós mostremos no livro que é necessário chegar nessa organização metalinguística da teoria gramatical. O ponto de partida passa a ser a própria função da gramática no texto. E aí é que estão eleitos os processos básicos de constituição do enunciado. A predicação, porque nós construímos os textos por meio de orações. A referenciação, porque a cada oração que nós construímos, nós estamos instalando participantes, que são objetos de discurso, e a junção, que opera essa ligação entre as orações que constroem os textos. Esses três processos, eles são, então, por excelência, processos de construção de coesão dos textos. E partindo dessas funções coesivas, dessas operações coesivas que a gramática da língua faz na construção dos textos, nós mostramos que as classes de palavras, as funções sintáticas, elas decorrem naturalmente dessas funções que as palavras, que as expressões linguísticas exercem nos textos. A junção entre teoria e prática fica muito bem revelada no final de cada capítulo, quando nós apresentamos sugestões de atividade, tanto para a reflexão do leitor, quanto para o leitor, para o professor levar, preparar atividades para a educação básica a partir dos temas teóricos que são discutidos nos livros. Todas as atividades são construídas com base em textos. E uma coisa que pode, talvez, surpreender o leitor, é que as atividades que nós propomos aqui, elas são, em geral, mais extensas do que as atividades que se encontram nos manuais didáticos de gramática. Porque cada atividade, e essa é uma proposta que nós desenvolvemos aqui no livro, cada atividade, ela se configura como uma micro lição. Então, é laboratório justamente porque cada atividade constrói um percurso de análise de um determinado tema gramatical. Esse livro, ele é destinado a professores em formação inicial, ou seja, a alunos que estão na graduação dos cursos de letras, linguística, pedagogia, ou seja, a qualquer aluno que esteja se preparando para ser um profissional da linguagem. E o livro se destina também a professores em formação continuada, ou seja, àqueles que já estão na linha de frente, atuando na educação básica. Pensando nisso, o livro, ele não é denso em teoria, e ele traz, ao final, uma lista de 15 obras, tanto teóricas, quanto obras de referência gramatical e de referência lexicográfica, ou seja, dicionários, que podem servir de recurso para o leitor se aprofundar em cada um dos temas que nós desenvolvemos no livro. Além disso, o livro ainda traz um glossário, no qual nós buscamos apresentar as definições de alguns termos de gramática que são desenvolvidos ao longo do livro. A proposição desse glossário vem justamente a partir da ideia de que a terminologia gramatical que nós temos no Brasil e na teoria linguística, de uma maneira geral, ela é pouco transparente. Então, a gente traz esse glossário justamente na tentativa de normatizar uma nomenclatura com a qual o professor possa lidar seguramente em sala de aula. Fica o convite, então, para vocês conhecerem a obra Laboratório de Ensino de Gramática, e eu espero que ela seja um recurso para professores, para alunos, professores de educação básica, professores do ensino universitário e para alunos de graduação também poderem pensar sobre o ensino de gramática a partir do texto. Ela traz uma amostra, a obra traz uma amostra das possibilidades desse trabalho. De modo algum, é uma obra já encerrada. Ela traz uma sugestão e uma proposição de como fazer aquela tão reclamada ponte... Tchau, tchau Whoo! Tchau, tchau! Tchau.